Esse aqui é um processo do Grupo Telefônica Vivo, que já é na linha da alteração do artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações. Não é o leading case, porque esse conselho já se debruçou, inclusive sobre a relatoria do conselheiro Rodrigo Zerboni, em operação análoga, feita pela concessionária Sercontel. E, evidentemente, aquela deliberação serviu como um parâmetro para sedimentar algumas bases necessárias para essa operação, em que pese a distinção das regiões e dos portes dos grupos Telefônica e Sercontel. Bom, é uma solicitação, então, de anúncia prévia, uma operação de reestruturação societária, está envolvendo as prestadoras de telecomunicações pertencentes ao Grupo Econômico da Telefônica, isso tudo com base no novo artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações, que sofreu alteração a partir da 12.485, que é a Lei de Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado, que tratou também da alteração desse artigo 86. Para quem não se recorda, o artigo 86 tratava especificamente que as concessionárias poderiam apenas prestar o serviço objeto da concessão, o objeto da concessão é o STFC, Serviço Prestado em Regime Público, e não poderiam, então, na mesma empresa, poder prestar outros serviços, mesmo que outros de telecomunicações. E agora podem, para tanto, precisam submeter a anúncia prévia da agência, que é o que nós estamos analisando agora, existem alguns requisitos que a própria Lei 12.485 trouxe e que devem ser observados pelo órgão regulador. Nós estamos falando aqui que as interessadas são a Telefônica Brasil S.A., a A Telecom S.A., a Vivo S.A., Telefônica Data S.A., Telefônica Sistema de Televisão S.A., a Jato Telecomunicação Limitada, Comercial Cabo TV São Paulo S.A., TV Sul Paraná S.A., Lemon Tree Participações S.A., GTRT Participações em Empreendimentos S.A. De acordo com as requerentes, a operação consiste na segregação da prestação de serviços de telecomunicações dos demais serviços prestados pelas requerentes, o que culminará na manutenção de apenas duas sociedades operacionais do Grupo Telefônica. A própria Telefônica, que será responsável pela prestação de serviços de telecomunicações, e a T-Data, que ficará a cargo de outros serviços, como, por exemplo, os de valor adicionado. Com base nisso, a operação será realizada em quatro etapas. São as quatro etapas. A incorporação das empresas Lemon Tree, GTRT, CATV, TV Açul e a Jato pela empresa TST. Cisão parcial das empresas a Telecom, Vive e TST, com o objetivo de verter o patrimônio correspondente à prestação de serviços de valor adicionado e outros para a empresa T-Data. E a cisão parcial da empresa T-Data, visando verter o patrimônio correspondente à prestação do serviço de comunicação multimídia ou SCM para a empresa Telefônica. E a incorporação das empresas a Telecom, Vivo e TST pela Telefônica, com a consequente transferência dos instrumentos de outorga. As áreas técnicas, então, responsáveis, elaboraram o informe 118-2003 e o 150-2012. Passou pela Procuradoria. Após isso, as áreas se posicionaram e fazem o referido opinativo jurídico, através de novos informes. Os autos vieram ao Conselho para a deliberação. E assim, eu fiz um relato bastante breve dos fatos. Bom, o pedido de anuência, aqui analisado, envolve a operação de incorporação, que, de acordo com a definição legal do 227 da Lei 640476, é a operação a qual uma ou mais sociedade são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. E a operação de cisão, que nos termos do 219 da mesma lei, é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim, ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se haver parcial a versão. A submissão de operações de incorporação, cisão, em sede de anuência prévia, já é da origem da LGT desde o seu artigo 97. Os contratos de concessão trazem a previsão de submissão em sede de anuência prévia nos casos de operações que envolvam cisão, incorporação, redução de capital e transferência do controle acionário. Em setembro de 2011, já foi publicada a lei, como eu mencionei, do SEAC, que alterou os dispositivos, entre outros dispositivos, o artigo 86. E aí, aquela previsão que antes era só para explorar o serviço da objeto da concessão, passou a ser para explorar exclusivamente serviços de telecomunicações, mas estabeleceu alguns critérios a serem observados pela Anatel. Cumpre e frisar, como eu já disse, que o conselho diretor já se manifestou sobre situação semelhante, por força da nova redação do 86, na operação de incorporação da Sercontel celular, pela Sercontel S.A. Telecomunicações, naquela oportunidade, a deliberação adotada pelo conselho diretor, seguiu os termos da análise 427 do gabinete do conselheiro Rodrigo Zerboni, estabeleceu que a permissão legal de exploração de outros serviços de telecomunicações pela concessionária, conforme a nova redação do artigo 86, deve atender a determinados princípios que serão exigidos nos termos da regulamentação da Anatel. Então, eu trago aqui um trecho legal, o significado e o nome dado ao princípio que dali se extrai, que são, na prática, os incisos que foram introduzidos ao parágrafo único, a partir da alteração do artigo 86. Compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da racionalização decorrente da prestação de outros serviços de telecomunicações. Compartilhamento com os usuários das economias de escopo decorrentes da racionalização administrativa e operacional, tendo em vista a prestação de outros serviços de telecomunicações pela concessionária. Nós estamos entendendo isso, que é um princípio do compartilhamento das economias de escopo. Transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, o que significa transferência integral dos usuários dos ganhos econômicos possíveis derivados dessa operação, que não resultem de eficiência ou iniciativa empresarial. São os ganhos pela operação. Então, esse é um princípio que nós estamos chamando de princípio da transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial. Atuação do poder público para propiciar livre, ampla e justa competição reprimidas as infrações da ordem econômica. Esse é o princípio de preservação da capacidade da atuação do poder no fomento à competição e repressão das infrações. E, finalmente, o princípio da manutenção de mecanismos adequados para o controle dos bens reversíveis, já que a lei exige a existência de mecanismos que assegure esse controle sobre esses bens reversíveis. Bom, então, eu tenho alguns temas a tratar, vou tentar ser breve, evidentemente é uma análise um pouco extensa, e eu vou tentar resumir, sem com isso perder a qualidade do debate. No que tange à tempestividade, eu acolho a proposição da área técnica no sentido de considerar tempestiva a submissão, pois a operação ainda não foi realizada, existindo até o momento apenas uma intenção. Sobre a análise concorrencial, de acordo com as requerentes, a operação visa racionalizar e simplificar a estrutura das prestadoras, do grupo telefônica no Brasil, favorecendo o ambiente de convergência, simplificação usuário, racionalização. Elas defendem, na inicial, que a operação não impactará a prestação de serviço público, que está a cargo da telefônica, mas apenas receberá a transferência de outras outorgas de serviços de telecomunicações. A análise concorrencial realizada pela área técnica revela que não há riscos, sob a ótica concorrencial. A procuradoria manifestou-se também no mesmo sentido. Então, eu estou acompanhando que não se vislumbra óbvio se a anuência prévia de operação, sobre o ponto de vista concorrencial, uma vez que não há inserção de um novo agente econômico, é apenas uma, de forma bastante resumida, mas não apenas, uma reorganização societária. No entanto, outros aspectos sobre a questão concorrencial envolvida serão tratados em tópicos seguintes. Sobre a qualificação jurídica, técnica econômico-financeira, transferência das outorgas e a regularidade fiscal. As áreas técnicas realizaram uma análise detida a respeito de cada um, cada um dos serviços envolvidos, SMP, SCM, SEAC, STFC, e também teve uma manifestação da procuradoria no mesmo sentido. A conclusão, em suma, foi de reconhecer a qualificação jurídica e técnica com a possibilidade de realização das transferências, mediante critérios firmados, mediante também a demonstração do atendimento dos requisitos de outorga, regularidade fiscal, e condicionando a operação, a comprovação dessa regularidade fiscal em 90 dias, a contar de uma possível concessão de anuência prévia. Eu estou acolhendo, então, essa posição. Trago à baila algumas questões levantadas pelas áreas, que, dada a sua relevância, merecem ser consignadas expressamente no bojo da análise, acerca das quais, desde já, manifesto minha concordância. A primeira diz respeito ao integral cumprimento aos requisitos jurídicos e regulamentares da lei do SEAC e do seu regulamento. Atualmente, as outorgas de TV por assinatura detidas pela CATV e pela TST, pela Atelecom e pela TV Sul, já foram adaptadas ao SEAC. Ademais, ainda no ponto, especificamente, sobre o cumprimento do artigo 5º, a área técnica concluiu que não foi encontrada o óbvio regulatório ao consentimento prévio da operação, eu cito aqui na sua inteireza. Quanto à confirmação de que o início da operação da prestação comercial se deu há, pelo menos, três anos, isso nos termos do artigo 32 do regulamento, a área técnica afirma, no mesmo informe que houve o devido atendimento, destaca, no entanto, o parágrafo único do citado dispositivo, que deixa em dene dúvidas à inaplicabilidade dessa exigência no presente caso, porque o artigo 32 do parágrafo único, ele fala que a transferência da outorga entre empresas controladas ou controladoras entre si poderá ser efetivada pela Anatel a qualquer momento, não tem essa situação da comprovação de três anos da entrada de operação comercial, de qualquer forma, a área técnica havia atestado essa comprovação. A lei do SEAC concedeu o direito às empresas requerir a dispensa de carregamento dos canais, a dispensa total ou parcial da obrigação de carregamento, por força do artigo 32. E suposto, eu reputo, atendidos os requisitos legais e regulamentares quanto a esse aspecto, considerando especial que, ao meu ver, a Anatel poderá condicionar os efeitos da aprovação da presente operação, por parte da recorrente de declaração de que será observada a decisão satisfativa de mérito. Eu acabei de fazer uma relatoria, no caso da MMDS Bahia envolvendo a Sky, que também o carregamento está sobre a análise da Anatel, e nós acondicionamos a essa mesma declaração por parte da interessada. Sobre o artigo 86, o atendimento aos princípios do artigo 86, eu acho que talvez esse aqui é o ponto mais relevante que a lei incumbiu a Anatel analisar, sobre o princípio do compartilhamento das economias de escopo. No tocante a esse princípio, cabe frisar que esse se encontra definido pelo inciso 1 do parágrafo único do artigo 86 e tem como objetivo assegurar os interesses dos consumidores do compartilhamento dos ganhos, como eu já coloquei. Dessa forma, o princípio estabelecido nesse artigo engloba os ganhos econômicos, verificados em todos os serviços de telecomunicações, desde que decorrentes da racionalização da sua prestação conjunta, e não apenas o STFC, e devem se materializar principalmente por meio da otimização do uso de pessoal, material, recursos logísticos e tecnológicos do compartilhamento de estruturas de redes e de telecomunicações. Dado que o instrumento regulatório previsto na LGT e no contrato de concessão para o compartilhamento de ganhos é de reajuste tarifário, entendo pertinente a discussão quanto à possibilidade de utilização da metodologia para cálculo do fator de transferência X, conhecido como fator X, atual norma do fator X quanto à atual norma. A área técnica entendeu que esse é capaz de apurar os ganhos econômicos em empresas de telecomunicações e multisserviços. Contudo, entendo que a utilização da atual metodologia para cálculo do fator X de transferência não se mostra adequada para dar eficiência ao princípio do compartilhamento das economias de escopo, conforme posição firmada pelo conselho diretor dessa agência, com base na análise do conselheiro Rodrigo Zerboni. Em complemento à área técnica, informou que está em curso na Anatel um aperfeiçoamento da referida norma do fator X. Contudo, nesse ponto também eu estou me filiando à posição já adotada pelo conselho com base na análise do conselheiro Rodrigo Zerboni, sendo assim para entendimento ao princípio do compartilhamento das economias de escopo, a anuência prévia para a operação de incorporação em tela deve ser condicionada à separação contábil da concessionária, com discriminação dos diferentes serviços de telecomunicações e dos produtos de atacado. Registro das receitas e despesas internas da concessão, por meio de ordens de serviço ou documentos equivalentes e preços internos aprovados pela Anatel. Adicionalmente, verifico que o conselho, ao examinar o caso da Sercontel, acompanhando as razões da análise do conselheiro Zerboni, deliberou, dentre outras providências, determinar a SPB, isso lá naquele caso, que no prazo de 90 dias da proposta, que no prazo de 90 dias, apresente proposta de regulamento que possibilite adequada mensuração e o compartilhamento dos ganhos econômicos decorrentes das economias de escopo obtidas por meio da racionalização da prestação de múltiplos serviços de telecomunicações. Assim, eu proponho determinar a superintendência de competição, na época era SPB, agora essa competência é da superintendência de competição, o prosseguimento da referida proposta de regulamento, claro, isso também em coordenação da superintendência de planejamento e regulação, nos termos do nosso regimento interno, ou de adequação regulamentar referente à mensuração e compartilhamento dos ganhos econômicos. Quanto ao princípio da transferência integral dos ganhos econômicos, que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, os ganhos econômicos que decorrem, por si só, da concentração jurídico formal de outros serviços de telecomunicações no CNPJ da concessionária, por meio da concretização do permissivo legal, com base na aprovação do Conselho, devem ser integralmente transferidos aos usuários. Isso é o que diz a lei. Como dito, a efetivação da operação de restauração societária permitirá que os diversos serviços sejam prestados por uma única pessoa jurídica. Assim, uma série de receitas e despesas associadas a operações comerciais intermediárias, realizadas pelas prestadoras que se fundiram, podem ser contabilmente substituídas pelo seu saldo líquido das operações finais, implicando redução do ROL, que é a receita operacional líquida agregada, e a consequente diminuição da base de cálculo de uma série de tributos em cargos legais. E aí eu cito PIS, COFINS, ICMS, os próprios fundos setoriais FUSFUSTEL, FUNTEL, um ônus bienal previsto nos contratos de concessão do STFC, nos termos de autorização do SMP, e outros tributos em cargos que incidam sobre serviços prestados entre empresas, compartilhamento de documentos, cobrança, co-billing, enfim, plataforma de pagamento pré-pago. Vale ressaltar que, considerando a cumulatividade de parte dos tributos em cargos existentes, os ganhos econômicos decorrentes da operação a preço não se restringem aos tributos em cargos incidentes sobre as transações que deixariam de existir contabilmente, mas reverberam sobre toda a estrutura de custo das prestadoras. Por outro lado, como as redações dos artigos 86 e 108 não são taxativas, limitando-se a exemplificar algumas hipóteses mais significativas para os ganhos econômicos que não decorreriam diretamente de deficiência empresarial, o correto dimensionamento dos ganhos passíveis de transferência integral somente poderá ser realizado por meio de um procedimento administrativo de revisão tarifária nos termos da LGT e do contrato de concessão. Essa revisão tarifária, se aprovada aqui pelo Conselho, vai ser dado início a esse procedimento. Esse procedimento tem uma previsão na própria lei, está estabelecido nos próprios contratos de concessão. Evidentemente, a expectativa nossa é de que essa revisão promova uma redução nas tarifas, no caso da concessão aqui que envolve esse grupo na região de São Paulo. E segundo estimativas das próprias interessadas, claro, eu só estou andando estimativas, isso não faz parte do processo, são apenas estimativas que ainda precisam ser confirmadas ou não. Isso poderia variar da ordem de 16% a até 25%. Então, isso é segundo estimativas das próprias interessadas, mas nós temos que atravessar o rio, passando pelo procedimento administrativo que está previsto pela lei e no contrato de concessão. Sendo assim, para o atendimento ao princípio da transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, a anuência prévia para a operação de reestruturação em tela deve ser condicionada à conclusão do procedimento de revisão tarifária. Todavia, caso haja interesse das recorrentes em imprimir maior celeridade ao processo de reestruturação societária, eu entendo ser possível considerar a anuência prévia imediata, desde que condicionada à apresentação aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas de declaração expressa de que a concessionária reconhece e assume integralmente os riscos econômicos e financeiros associados ao resultado do procedimento de revisão tarifária e renuncia aos direitos de eventual reestabelecimento da situação financeira do contrato em razão do processo e do resultado da revisão tarifária. Isso é uma decisão empresarial. Por fim, em relação à forma de transferência dos ganhos econômicos para a tarifa, a análise 427 do Gabinete do Conselho de Zerboni aponta como mais apropriada a profissão de transferência por meio de redução da assinatura básica. Essa é a proposta, visto que teria maior efetividade na democratização do acesso da população aos serviços prestados por meio da concessão. E eu manifesto a minha total concordância com esse entendimento. Sobre o princípio da preservação da capacidade de atuação do poder público no fomento à competição e na repressão e infração à ordem econômica, a efetivação da operação em tela não implica a existência de risco ambiente competitivo, visto que a operação se resume à simplificação da estrutura societária de um mesmo grupo. Contudo, cabe ressaltar que o princípio, contido no artigo 86, diz respeito principalmente à capacidade de atuação do poder público e não apenas à análise concorrencial da operação propriamente dita. Nesse sentido, o princípio do artigo 86 tem por objetivo assegurar, instrumentalmente, a aplicação de normas de proteção à ordem econômica no setor de telecomunicações, atuando de forma complementar e diversos são os dispositivos da LGT, eu cito 7, 70, 71, nesse mesmo caminho. Dessa forma, o 86 visa proteger a qualidade da informação e a capacidade de monitoramento da agência sobre as operações de atacado, cuja visibilidade regulatória poderia ser afetada por meio da consolidação dos diversos serviços de telecomunicações sobre uma mesma prestadora. Nesse caso, são particularmente importantes, por exemplo, os dados sobre os preços cobrados intragrupo no mercado de EILD. A Procuradoria opinou no sentido de que os mecanismos constantes da recolamentação não impedem que o presente pedido de anuência seja condicionado à separação funcional e contábil da concessionária. No presente caso, considerando o porte da concessionária envolvida, a maior complexidade da operação e os termos da análise do gabinete do Conselho de Zerboni, seria recomendável que se condicionasse à aprovação da anuência prévia à separação funcional da concessionária e não apenas à separação contábil. Como visto, cabe resgatar que esse Conselho já havia admitido a hipótese de que a separação funcional deveria ser avaliada como um dos instrumentos possíveis garantidores de que operações como a presente não impusessem risco de inobservância dos requisitos fixados no artigo 86 da LGT. Eu acho que aqui é importante destacar que, além da simples existência de exigência de separação funcional, já havia sido considerada pelo Conselho a conveniência de se avaliar dois aspectos específicos desta separação. 1. A necessária existência de diretoria específica para produtos de atacado, ou seja, ter uma estrutura de um porte de uma diretoria para as questões envolvendo atacado, e que essa diretoria fosse dotada de regras próprias de funcionamento e de incentivo à produtividade, para que ela não seja uma diretoria de menor nível dentro do grupo. Na época da relatoria do Conselheiro Rodrigo Zerboni, eu acho que não estava ainda aprovado o PGMC. Eu não tenho essa clareza, mas eu acredito que não. E é interessante notar que há aqui um casamento entre essa visão e o PGMC, que também já criou essa obrigação, no caso, que o grupo com PMS e mercado relevante de atacado deverá criar unidade ou departamento com status de diretoria estabelecida em estatuto ou contrato social. Ou seja, isso já está dentro dessa linha. É claro que, quando a gente coloca aqui a questão da separação funcional, ela já estava, inclusive, prevista, ela e a Contábil, como os remédios previstos, regulatórios a serem adotados em questões de natureza competitiva. Nós entendemos, então, que é o caso de se fazer isso. E, evidentemente, é a materialização da visão que o Conselho adota no que tange à separação funcional, na análise de um caso concreto específico. Não se trata de disciplinar ou detalhar, em excesso, a forma de funcionamento da empresa. Por que nós estamos falando de funcionamento da empresa? Porque a gente quer, não apenas uma diretoria, mas a gente quer uma diretoria que tenha regras de funcionamento próprias e que dê incentivo à produtividade, ou seja, que seja uma diretoria que não seja para inglês ver. E que, pese, no caso, na Ofcom, tem exatamente uma visão muito semelhante na separação funcional que eles adotaram com a British e a Open Reach. Então, não se trata de disciplinar ou detalhar, em excesso, a forma de funcionamento da empresa atacada. Ao contrário disso, ressalto apenas a conveniência e oportunidade de garantir maior efetividade a própria obrigação de separação funcional do PGMC, ou seja, já havia essa obrigatoriedade para o PGMC, nós estamos falando, evidentemente, de um grupo com o PMS, no atendimento de sua finalidade, dada um novo contexto que pode vir a resultar, caso essa operação venha a ser concretizada. Cabe destacar que o grupo telefônica está submetido ao regramento de separação funcional já no PGMC, assim tendo que o objetivo de manter a qualidade da informação e a capacidade de monitoramento da agência sobre as operações atacadas está garantido. se esta obrigação do PGMC for acrescida dessa determinação de funcionamento dessa diretoria com regras próprias e de incentivo à produtividade. Dessa forma, eu proponho condicionar a aprovação da operação de separação funcional da concessionária nos termos do artigo 13 do anexo 1 do PGMC, aprovado pela Resolução 600, de 8 de novembro de 2012, acrescida da determinação que eu mencionei. Sobre o princípio da manutenção de mecanismos adequados para o controle dos bens reversíveis, então, eu entendo ser necessário a imposição de compromisso à concessionária. Cotejando-se posições da área técnica, da Procuradoria e do Conselho, considero devidamente motivada a posição de inexigência de comprovação do controle dos bens reversíveis relativo ao período anterior ao regulamento de controle dos bens reversíveis e de solução de procedimentos administrativos. Assim, tenho que, para atender ao princípio da manutenção de mecanismos adequados para o controle dos bens reversíveis, é necessário a imposição de alguns compromissos à concessionária, a serem observados no prazo máximo de seis meses, a contar da data da anuência. Finalmente, ante o quadro arrimado, nas razões e fundamentos constantes da análise, estou propondo aos conselheiros anuir previamente cooperação de reestruturação societária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da telefônica, que deverá ser realizada em etapas. Primeira etapa, incorporação de empresas, várias que eu já citei, pela empresa telefônica Sistema de Televisão S.A. Cisão parcial de algumas empresas, também já citadas, com o objetivo de verter o patrimônio correspondente à prestação de serviço de valor adicionado e outros para a empresa telefônica Data S.A. Terceira etapa, cisão parcial da telefônica Data S.A., visando verter o patrimônio correspondente à prestação do SM para a telefônica Brasil S.A. E a quarta etapa, incorporação de várias empresas do grupo pela empresa telefônica Brasil S.A., com a consequente transferência dos instrumentos de outorga. Condicionar a anuência prévia prevista na linha A o seguinte, comprovação de regularidade fiscal em 90 dias, declaração de que as empresas envolvidas se dispõem a observar as decisões satisfativas de mérito da Anatel acerca dos pedidos de dispensa de carregamento de canais de programação e distribuição obrigatória, conclusão do procedimento de revisão tarifária para transferência integral dos ganhos econômicos advindos da operação da registração societária, separação funcional da concessionária nos termos do PGMC, acrescido da determinação de que a diretoria específica para produtos de atacado deverá possuir regras próprias de funcionamento e incentivo à produtividade, separação contábil da concessionária com discriminação dos diferentes serviços de telecomunicações dos produtos de atacado com alocação contábil de todos os bens reversíveis no STFC ou na rubrica destinada aos produtos de atacado, manutenção de registro das receitas e despesas internas da concessão por meio de ordens de serviço ou documentos equivalentes e preços internos aprovados pela Anatel, apresentação no prazo de até seis meses de extrato de conta vinculada e aberta para atender a resolução 447 dos bens reversíveis, da inexistência de bens reversíveis onerados judicialmente, de inventário de bens das empresas participantes da operação e análise, do sistema de informações que consolide os dados necessários ao acompanhamento dos bens reversíveis, determinar que a condicionante de conclusão do procedimento de revisão tarifária para a concretização da operação de restauração poderá ser afastada no caso de apresentação aprovada pela Assembleia Geral, isso se eles quiserem fazer de imediato, de declaração expressa de que reconhece e assume integralmente os riscos econômicos e financeiros associados ao resultado da revisão e a renúncia aos direitos de eventual restabelecimento da situação financeira do contrato em razão do processo de revisão, determinar que na hipótese da linha C, o procedimento de revisão indicará ao montante a forma da transferência dos ganhos econômicos percebidos no período entre a concretização da operação de restauração societária e a conclusão do processo administrativo de modo a não haver prejuízo aos usuários, determinar a superintendência de competição que observe os termos, observados os termos do contrato de concessão e disposto a essa análise, inicie imediatamente de ofício procedimento de revisão tarifária específico para a transferência dos ganhos econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, inclusive os advindos do efeito da redução de base de cálculo de tributos e encargos legais, determinar a mesma superintendência o procedimento, o prosseguimento da proposta de regulamento ou de adequação regulamentar referente à mensuração e compartilhamento de ganhos determinados no âmbito do processo. No fator X, determinar que após a expedição de ato que concede a anuência prévia, cada uma das outorgas alcançadas pela operação de reestruturação societária deverá ser transferida por meio de ato próprio, conforme as etapas previstas na linha A, forem sendo efetivadas e comprovadas perante a Anatel, são aquelas quatro etapas, sendo necessário encaminhamento de documentação atualizada que confirme a regularidade fiscal das empresas envolvidas, e é como eu considero, senhor presidente. Bate. Presidente, eu queria primeiro manifestar, queria parabenizar o conselheiro pela relatoria, eu acho que, ainda que tenha sido tomado por base o gosto da Sercontel, esse caso, sem dúvida nenhuma, é a primeira grande concessionária a fazer a consolidação, e isso traz também algumas questões que não foram abordadas naquele caso, ou foram, mas não com tanta propriedade, já que se mostram mais preocupantes no caso de uma grande concessionária, e esse é o aspecto da questão econômica e competitiva de atacado, que foi muito bem endereçada pelo conselheiro relator, com um complemento ao PGMC, e isso realmente, no caso da Sercontel, ainda não tinha sido aprovado o regulamento do PGMC, mas já estava inserido dentro de uma linha de ação da Anatel, do conselho diretor, no sentido de promover uma competição maior, garantir uma competição maior no atacado, para promover, então, maiores níveis de competição no varejo. Nesse sentido, vem a regra e a proposta de separação funcional, depois, já no PGMC, imposto aos prestadores com poder de mercado significativo, mas o conselheiro Bechara traz aqui algo que eu acho que é fundamental, para que a separação funcional tenha efetivamente alguma eficácia, alguma efetividade na prática. De nada adianta ter uma área específica, se aquela área não tem uma produtividade e não alcança resultados naquele mercado específico de atacado, isso poderia acontecer dentro de uma lógica global da empresa, em que a empresa poderia se beneficiar de uma baixa produtividade da área de atacado, já que dentro do global ela poderia ganhar isso em uma menor competitividade no varejo. Então, esse acréscimo é muito importante. Eu só queria sugerir, conselheiro, nessa linha, inclusive, eu nem fiz voto específico, porque eu acho que está alinhado com o que você propõe, mas simplesmente para esclarecer, no item, se eu não me engano, 4B4 da conclusão, que fala da separação funcional, acrescida da determinação de que a diretoria específica para produtos de atacado deverá possuir regras próprias de funcionamento e de incentivo à produtividade, tem um ponto final, e a minha sugestão é que o ponto seja transformado em vírgula, inclusive com impacto sobre a remuneração variável de seus executivos. A gente sabe que essa é uma das questões que traz uma maior efetividade para esse tipo de proposta e materializa bem o incentivo de produtividade que essa área deve ter para que seja efetivamente capaz de garantir níveis de competição em um atacado adequados. Então, é simples, eu acho que é uma sugestão que vem em linha e que também não entra em detalhes de como que isso deve ser feito, só fala que isso tem que se refletir dentro desse aspecto específico na remuneração variável dos executivos. Eu, antes de mais nada, presidente, até para já atender a demanda do conselheiro, agradeço o elogio ao trabalho. Evidentemente, a análise do conselheiro realmente se viu de grande inspiração e o voto é grande, eu não podia deixar de registrar o trabalho do Tiago e da Juliana nesse projeto específico. E acho que sim, acho que contribui sobremaneira na forma de deixar realmente claro a mensagem que a agência quer passar de que realmente é uma diretoria de atacado que tem que ser mais do que uma simples unidade dentro do grupo, mas uma unidade, um organismo vivo e eficiente e a remuneração variável dos executivos, sem dúvida alguma, é uma forma de dar esse estímulo de produtividade. Eu acompanho a sugestão do conselheiro Rodrigo Zerboni. Então, em debate, é importante dizer que, caso o conselho aprove essa anuência, inicia um processo de revisão. Então, os números que o doutor Bechala colocou são números preliminares. Na verdade, até para reforçar, que bom que o senhor colocou isso, presidente, a análise não trata desses números, até porque depende de um processo posterior. É só uma expectativa e que a gente... Que volta ao conselho ainda, depois de... É, e que nós... Mandada para a empresa, comunicada, ainda volta para o conselho. Nós temos uma expectativa e esperamos realmente que possa ser o que servir para melhor para os usuários. Obrigado pela lembrança. Então, em votação, doutor... Doutor Zerboni. Eu acompanho o relator já com essa incorporação na redação. Doutor Marcos Paulucci. Acompanho o relator com a observação do... Que já incorporou a observação do conselheiro Zerboni. Doutor Jarmas. Também acompanho o relator. Aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho. É a primeira grande concessionária mesmo, que até tem na mesma pessoa jurídica a concessão, o serviço prestado no regime público, e agora agregado a todos os outros do regime privado. Esperamos que esse seja o início de uma postura diferente no setor com relação à evolução da convergência de processos e de serviços. Então, acompanho lá na toa com a proposta de alteração no item proposto pelo conselheiro Rodrigo Zerboni. É como o Bechala já incorporou a proposta do conselheiro Rodrigo Zerboni, então eu vou, 5.6, eu vou votar com o relator, já com as propostas do Rodrigo Zerboni. Então, 5.6 anui previamente com a operação de restauração societária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da telefônica e determina demais providências nos termos da análise do relator. Obrigado. Obrigado.